Continuando, temos aqui agora interações com as mais diversificadas aplicações, ou seja, a interação que a gente vai ter com o Wordpress. Se a gente abrir e voltarmos aqui à página inicial, ou seja, da outra vez, vemos que se tem a página inicial do Wordpress. O Wordpress tem uma interação bastante gráfica e bastante plausível. Como vocês podem ver aqui, não favorece só o código, mas se, por exemplo, a gente quiser, pode utilizar o código. Vamos só dar uma volta, como podem ver, temos aqui artigos, seja que querem um artigo, seja que querem adicionar um cheiro, uma página. É uma interação muito gráfica, por isso é que Wordpress também é bom para a manifestação de sites e também tem aqui a parte dos plugins. que vai ser o melhor falado à frente, que se eu quiser um plugin qualquer, em vez de estar a programar na internet um código ou assim, eu chego aqui no Wordpress e procuro. É claro que também é possível utilizar o código que é o Wordpress, mas isso já vamos falar lá mais à frente dos outros pontos. Se não, nós temos aqui o Wordpress, portanto, qual é que é o próximo passo? A gente tem o Wordpress na pasta. A gente tem o Wordpress na pasta.